Olá amigo, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo e hoje mais uma dica de Musi Scoring. Essa é quente, hein? Como colocar os bracinhos dos acordes na pauta do Musi Scoring. Vamos nessa? Vamos aprender? Vamos olhar a tela? Então já tá ali, ó, como colocar o braço dos acordes no Musi Scoring. Vamos aprender então. Deixa eu só dar uma ajustada aqui. Vou colocar aqui, ó, largura da página para ela ficar na largura. Vamos ajeitar um pouquinho aqui o layout. Clico aqui em aparência, né? E vou nessa partezinha aqui e vou selecionar de quatro em quatro compassos. Mas para ficar mais bonitinho. Para que serve para o que a gente vai aprender a fazer? Primeiramente, eu vou vir aqui, ó. Eu vou vir aqui em adicionar paletas, porque a opção de colocar o diagrama dos acordes não está aqui. Então eu venho aqui adicionar paletas. Cliquei e vou procurar diagramas dos acordes. Aqui, ó. Diagrama de escala, melhor dizendo. Tá aqui, ó. Diagrama de escala. Já tá aqui no início. É só eu clicar aqui no mais, que a opção já vai estar lá na paleta, lá na inicial do Musi Scoring. Então tá aqui, ó. Posso, se eu quiser, eu posso colocar ali em outro lugar. Eu vou botar aqui no final. Então já tá aqui. Diagrama de escala. Basta eu clicar aqui, né? E olha só o que apareceu. Olha a mágica aparecendo. Os bracinhos dos acordes ali para a gente colocar na pauta do Musi Scoring. Vamos escolher um acorde qualquer aqui, porque a gente pode editar depois. Eu até acho legal a gente editar depois, né? Então vamos colocar aqui, por exemplo, esse Ré maior aqui. Eu vou editar ele com certeza. Então vamos lá. Olha, repara só como já apareceu. Que legal, que interessante. Só que o que acontece? A gente tem algumas opções, que é o seguinte. Eu posso clicar nele, ó, em cima do acorde. Venho aqui em propriedades. E aí, olha o que apareceu. Bastante coisa. Então aqui a gente pode, ó, mexer, tirar, apagar tudo. Eu quero apagar. Não quero colocar mais Ré maior. Quero mudar o acorde. Eu apaguei tudo. Aqui a gente tem como colocar as bolinhas, que significa aonde a gente vai tocar as notas. E o X, aonde não tocar. Essa diagrama aqui, eu não gosto muito, não. Eu prefiro mais do diagrama com o número dos dedos. Mas esse aqui é muito usado em songbooks. Eu acho até mais interessante para o nível de um aluno, por exemplo, mais avançado, que ele sabe quais opções de acorde, qual dedo colocar. Mas é a opção que tem no Musi Score, então vamos utilizar. É muito boa também, mas, por exemplo, para trabalhar com alunos de níveis um pouco mais avançado, que ele sabe qual dedo utilizar na digitação. Mas vamos lá. Vamos usar aqui. Vamos escrever, por exemplo, um acorde de Lá maior. Vou vir aqui com a bolinha. Na realidade, não preciso arrastar. Só vem aqui, que já aparece a opção da bolinha ali. Vou clicar aqui. Aqui e aqui, nos lugares onde o Lá maior é tocado. E repara que não é só nessas três casas. Também a gente toca a corda solta. E toca essa corda aqui. Eu tenho uma representação que eu gosto de usar, que eu não coloco X. Eu simplesmente não coloco nada. Então já indica que não vai tocar. Mas, usando essa metodologia, a gente vem no X aqui. Clica aqui e virou bolinha. Clicou mais uma vez e virou X. Ou seja, ali a pessoa sabe que não vai tocar naquela corda ali. Então repara só como o diagrama do Lá maior já foi montado. Agora, para mudar o nome aqui, basta eu clicar aqui e mudar do Ré para o Lá. E, ah, lembrando, essa aula é uma sugestão de uma inscrita aqui do canal. Ela pediu para mim ensinar como colocar o diagrama dos acordes. Então eu estou colocando aqui já, fazendo essa aula aí, super legal para vocês e para essa inscrita em especial. Tá bom? Então a gente está ali no Lá maior, né? Olha só como já ficou escrito aqui e o Lá maior aqui. A gente pode também aumentar se achar que o bracinho está muito pequenininho. Então a gente vem aqui, clica, configurações, melhor dizendo. E aqui está vendo, escala 100%, corda 6, traste visíveis 4. Eu quero, por exemplo, que sejam 6 trastes, que é o máximo que ele deixa. Está vendo? Aí já apareceu. Mas eu quero aumentar esse acorde. Então eu venho aqui, deixo apertado, ele aumentando. Vamos botar 130%. Né? Se eu quiser manter essa configuração nos próximos, basta eu simplesmente copiar, clicar nele, Ctrl-C e colocar nos outros. Porque eu vou ter que fazer a configuração mesmo nos outros. Eu vou, Ctrl-V, né? Ctrl-C para copiar e Ctrl-V para colar. Está vendo que está aparecendo tudo lá maior. Eu vou fazer aqui a configuração aqui. Vamos fazer aquele clichê famoso, um 5, 6, 4. Vamos aqui editar agora o outro acorde. Posso já clicar aqui, ó, e escrever o Mi maior. Apareceu o Mi maior ali. Porém, porém, o acorde não foi alterado. Então eu clico aqui e o mesmo esquema. Vou vir aqui, ó, na edição. Tiro isso. Vou tirar isso aqui. E vou montar o Mi maior. Então aqui é bolinha. Aqui também bolinha. Bolinha aqui. Bolinha aqui. Bolinha aqui. E bolinha aqui. O Mi maior é tocado em todas as cordas. Repara então que o Mi maior já está pronto. Agora vamos fazer ali um Fá sustenido menor. Eu vou colocar uma outra opção de acorde aqui com pestana. Porque eu estava tentando aqui nos bastidores escrever a pestana. Mas me parece que eu tenho que usar um modelo pronto. Então vamos pegar esse modelo aqui. Inclusive está a Fá maior ali. Então deixa eu pegar ali. Fazer aquele mesmo esquema. Clicar. E tentar manter as configurações do outro. Que a gente já fez, né? Então a gente vem aqui em configurações. Se eu não me engano. Estava. Deixa eu ver em quantos porcento. 130% para manter. Vamos manter ali nas mesmas. 130%. E seis trastes. Ó. Ficou parecido. Ficou legalzinho. E vamos colocar ali um Fá sustenido menor. Vamos ver como é que vai ficar. Fá sustenido menor. E vou clicar no bracinho para editar. Vou tirar esse dedo aqui. E vou tentar colocar ali na casa. Se eu quiser botar aquilo ali para a segunda casa. A gente vem aqui, ó. Configurações. Posição número 2. Olha que legal. Aí apareceu o Q ali. Agora indicando que está na segunda casa. O Fá sustenido menor ali, ó. Indicando que a pestana está sendo colocada na segunda casa. Bem interessante. Então conseguimos fazer o Fá sustenido menor. E vamos fechar só o Ré maior ali. Para fechar bonito ali no... 1, 5, 6, 4. Mesmo esquema. Clico aqui, né? Deixa eu apagar aqui. D de Ré maior. Clico no bracinho. Propriedades. E agora é fácil as edições. Só clicar em cima do Xinho que apaga. Da bolinha vira Xinho e depois apaga, ó. Xinho apaga. Na bolinha aqui ela já apaga direto. Então vamos lá. O Ré aqui. 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 E com a corda solta aqui. Eu posso colocar o Xinho aqui nos outros. Para indicar que não vai ser tocado. Então ali repara que o acorde foi montado. Então essa é a maneira de se montar. De se colocar os bracinhos dos acordes no musicore. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Curte aí. Comenta. Compartilha. Se inscreve no nosso canal. Aqui a gente tem aula de cavaquinho gospel. Violão samba gospel. O worship também ali. Um violão corda de aço. Vários estilos voltados para a música evangélica. E também aula de teoria musical. De ensinando a mexer no musicore. E outros programas relacionados com música. Tá bom? Aqui a gente pensa a música o tempo todo. Por isso que o nosso lema é Estude Música. Tá bom? Um forte abraço. Espero que tenha gostado. Tamo junto. Um abraço. Tchau.